Salve, salve galera, Kai Nara trazendo mais um videozão insano aqui pro canal E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo brabo aí de Brawl Stars aí pra vocês, beleza minha tropa? Galera, vocês já estavam pedindo aí nos comentários, Kai, traz vídeo abrindo caixa, traz vídeo abrindo caixa Galera, vou realizar o sonho de vocês aí que é ver eu abrindo minhas caixas aqui no Brawl, beleza? Então galera, se você é novo aí no canal, inscreva-se aí pra tá me ajudando, beleza? Deixa o likezão aí no canal também pra fortalecer e ativa o sininho aí pra não perder mais nenhum conteúdo aqui do canal, beleza minha tropa? Então, sem mais delongas, vamos tá aqui vendo tudo que tem pra gente fazer nesse vídeo aqui agora aqui, beleza? Galera, não pula o vídeo não, mano, assiste até o final que vai ter muita novidade nesse vídeo aí, hein galera? Porque eu vou abrir muitas caixas hoje, então com certeza vai ter coisa top aí pra nós, beleza? Então, bora lá, hein galera? Galera, vamos entrar aqui na loja primeiramente, né? Pra gente tá abrindo aqui e ver o que que veio aqui na loja pra gente Eita, isso daqui, mano, oferta de reações, 19, a cada é 19? Cara, tem uns aqui daorinha, galera Será que eu compro? Mano, esse daqui é da hora, eu vou comprar um desse daqui porque... Só porque eu tô em vídeo aqui, então vamos comprar Comprei, boa Agora, vamos vir aqui pra ver o que que a gente ganha aqui de novo, né? Vamos tá abrindo aqui, vem pro lado aqui, clica aqui em oferta diária, que grátis Duplicador de fichas, boa Então, galera, sem mais delongas, né? O que que eu vou tá fazendo? Eu vou tá abrindo as nossas caixas aí e vou tá jogando uma partidinha com vocês aí, beleza? Vamos ver, se vir algum personagem novo, a gente já vai tá testando nesse vídeo aqui, beleza? Então, bora lá, hein? Bora clicar aqui em Brawl Pass Tropa, tem muitas caixas pra lá, vamos lá Vamos começar a abrir a caixa grande aqui primeiro, bora Bora ver o que vai vir nessa caixa aqui, hein? Opa, veio item aqui Opa! Pontos de poder, boa Ai, meu Deus, eu quero evoluir muito esse personagem aqui Bora ver, bora ver Ganhei bastante coisa aqui já na primeira caixa Bora pra segunda Boa Mais pontos de poder, mais pontos de poder God, God Caixa grande de novo, bora ver nessa daqui o que que vai vir, galera Eita, 112 moedinhas aqui Ai, mais poder pra esse personagem aqui, já dá pra gente upar ele Mais poderes para Penny Ai, esse daqui eu quero upar Ih, faltando muito pouco pra gente upar ele, galera Cara, aquele dali eu gosto bastante dele, eu acho ele bem forte 315, ave maria, 315 moedas Ai, tomara que venha daquele lá que eu uso Do Frank Steiner Bora aqui, bora Edgar, boa Esse daqui é bom vim Caramba, muito pra poder upar, falta bastante, hein? Talvez a gente consiga Cara, eu ganhei muita coisa nessa daqui, hein? Bora pra próxima 106 moedas Rico Pontos de poder do Dinamic Belly é a boa Caraca, falta muito pra gente upar essa dali, viu? Aquela dali é do nosso passe, ela é forte, viu? Mais 28 moedas Low Nem sabia que eu tinha esse personagem Pan Boa Duplicador de fichas Não sei se aquilo ali é bom, não Opa, tem 10 gemas ali pra gente pegar também Coisa boa, hein? Mais 110 aqui Pan Daril Sei lá se é assim o nome Edgar Muito top, galera Muito top Vamos coletar aqui as 10 gemas Ave Maria Vou até tirar um printzão bolado aqui, ó 10 gemas aí que a gente acabou de ganhar E bora lá Bora tá abrindo aí, galera Tara Boa Gali Watson Caraca, mano Várias caixas ainda que tem, né, tropa Ave Maria Vai ter muita coisa aqui Caraca, será que vai vir algum personagem Em alguma dessas caixas que eu tô abrindo, galera? Eu quero que venha algum personagem novo Boa Esse daqui eu também tô querendo o pai É o que eu tô usando Bem forte ele Bora ver se a gente vai ganhar algum personagem aqui Outra mega caixa ali, ó Vamos ver o que que vai vir nela Lola Boa Falaram pra mim que essa lola aqui é boa Não sei se é essa daqui que falaram Mas vamos lá Nossa senhora 377 Mais 8 aqui Maxi Fang Top Rico Edgar Veio personagem novo Ô Lala Eu sabia que o Mauro ia vir um personagem novo Cara Muito obrigado, meu Deus Ganhamos um personagem A gente vai tá liberando Vai tá jogando com ele hoje já, mano Já vamos tá testando ele Galera, se tiver barulho de fundo aí Começou a chover muito aqui onde eu moro, minha tropa Que isso daqui, ó Acho que é ponto de poder Vamos já usar naquele novo lá que a gente ganhou Cadê ele? Cadê ele? O Corvo Aqui, minha tropinha Vamos botar já nele aqui, ó Já vamos upar ele pra outro nível depois Mais 20 gemas God Muito bom Nós estamos com 58 gemas aí Vamos tá abrindo mais aqui, ó Bonnie Quase o pano a Bonnie também A pan Caraca, tá muito legal essas aberturas aqui, hein, galera Ave Maria Tamo ganhando muita coisa E galera Finalizamos aí, beleza? Muito, 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 muito top essa abertura Até tem muitas caixas aqui pra gente tá abrindo depois Mas eu vou tá juntando novamente pra tá fazendo outro vídeo Abrindo as caixas aqui pra vocês, beleza? E galera Já vamos lá Tá testando o nosso personagem Vamos tá upando ele Vamos tá jogando uma partidinha com ele Opa, cliquei errado aqui Ele Já vou upar ele aqui, né? Caraca, o ataque dele é bem forte Vamos selecionar ele aqui E vamos botar aqui no No combate sol Bora lá, tropa Bora lá tá jogando, beleza? Bora aqui tá usando ele aí Vamos ver se ele é brabo Bora lá, bora lá, hein Vamos tá testando ele aqui A gente testa aqui no competitivo É difícil, é Mas nós vamos testar aqui Tá ligado Caraca, mané O bicho parece ser forte, hein Peguei aqui um Ó, tem um cara aqui embaixo Toma cuidado Já dei dano nele Ai, tá muito miado Boa, matei e morri Ah não, cara Ganhei mais dois Vamos pra outra, galera Vou jogar mais uma aqui com vocês, cara Ah não, mano Eu matei e morri, cara Eu fico muito nervoso, galera Eu, às vezes, fico até mudo Porque eu tô bem concentrado Eu fico concentrado Pegamos aqui mais uma caixa Vamos tentar Hum Bora tentar pegar esse cara aqui Dei muito dano Boa, matamos um já Cara, ele é bem forte Esse corvo, galera Comenta aí o que vocês acham Desse personagem, galera Eu tô achando ele forte Até aqui de princípio, sabe Ele atira de bastante longe Vê se não tem ninguém aqui Nesse meio aqui Aqui costuma ter bastante gente, ó Ninguém te viu aí não, né Vai Ah Morri Cara, essa habilidade aqui Eu não entendi muito bem, não Mas ganhei sete pontos aí, ó Galera Topzera esse vídeo aí, hein Galera Deixa o likezão aí, beleza? Se inscreve aí no canal Quem gosta de Brawl Stars Pra mim tá trazendo mais conteúdo Como esses aí, beleza? Minha tropinha Muito obrigado Quem assistiu o vídeo até o final Vocês são brabo aí, mano Comenta aí embaixo Se você assistiu até o final Pera Pera Se você comentar pera aí Você é um insano aqui do canal Você é lenda, beleza? Muito obrigada Valeu Falou Fui